Meu povo, bom dia, bom dia, excelente segunda-feira, 15 de agosto de 2011, são 6 horas 30 minutos, sem delongas e pra começar, abraço, venha, venha, abraço, não se acovarde não, então, levante-se, saia pelo mundo e busque sempre amar, servir e aprender, agora, com o novo cântico nos lábios, eu estou falando do cântico dos vencedores, e sabe quem é vencedor? Quem nunca deixa de tentar, não desista, insista, portanto, recomecemos, avante ao progresso, vamos trabalhar? Destaque de hoje, um fotógrafo gaúcho, diz ter sido espancado por seguranças de uma boate aqui de Salvador, esse fim de semana, todo mundo foi parar na delegacia, e lá, ele disse que também teve o celular roubado, já o pessoal da boate, diz que ele mesmo teria procurado a briga, daqui a pouco, mais detalhes, mais informações, um policial civil que estava à paisana, é acusado de atirar contra 5 jovens que estavam dentro de um táxi, um deles, esse aí, é filho de um policial militar, foi atingido na perna, e o pessoal está querendo entender, está querendo saber o motivo dele ter atirado, o carro está com mais de 5 tiros, aliás, com pelo menos 4 perfurações de bala, e também hoje no seu jornal, você vai ver como é que foi o início da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, tem que levar os meninos para vacinar, viu? Você que é pai, que é mãe, que é cuidador, a vacina é de graça, todo mundo tem que ficar atento, é uma gotinha que previne uma doença difícil, não é? Para toda a vida, portanto, fazendo sua parte, você já está prevenido, né? 8 mil postos estão funcionando em todo o estado, daqui a pouco a gente fala mais também sobre o futebol, o Bahia empatou com o Internacional em casa, o placar ficou em 1x1, em Pituassu, o Vitória venceu o Americana de São Paulo por 5x2, goleada! O Vitória parece que teve um fim de semana abençoado, e colou no G4 pela Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco mais informações, os comentários de Silvio Mendes, agora minhas lindas, meus lindos, gostariam de me dar as imagens da torre? Eu aceito, muito obrigada, vamos saber como é que está o tempo em Salvador, segunda-feira, 6 horas 32 minutos, deixa o passarinho cantar um pouquinho só, ó que lindo, é a natureza, tá vendo? Ô, graças a Deus, agora vamos à previsão do tempo, né? Segundo os institutos de meteorologia, aqui na capital, o tempo deve ficar nublado, com chuvas isoladas, a mínima prevista 20, a máxima 27 graus, já para as demais áreas do estado, a previsão é de tempo nublado, a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Também tempo nublado, a claro, 6 horas 32 minutos, detalhes, essa aí já é uma outra imagem da capital, Salvador, imagem do Forte de São Marcelo, região da Baía de Todos os Santos, essa imagem é feita do alto do elevador Lacerda, 6 horas 33 minutos, um dos cartões postais, né? Agora, se você quiser saber com detalhes a previsão do tempo, que tem a ver com agricultura, e tantas outras coisas, acesse itapoanonline.com. Agora, vamos dar uma palhinha da história do fotógrafo. Um fotógrafo, um jornalista gaúcho, se envolveu em uma confusão, em uma boate aqui de Salvador, no final de semana. Wesley Rosa dos Santos, 36 anos, disse que foi espancado pelos seguranças da boate. Bastante ferido, ele foi levado pelo SAMU para a HGE, o Hospital Geral do Estado. Os seguranças dizem que foi o fotógrafo que criou a confusão, que até brigou com o próprio amigo, que foi tudo que depois aconteceu, depois que eles receberam a conta. Houve muita confusão, o fotógrafo diz que teve o celular roubado, o caso foi parar na delegacia. E outros detalhes, você confere com o Varela, às 7h15 da manhã, no Balanço Geral. Enquanto isso, se você mora em Feira de Santana, ou regiões adjacentes, e quiser mandar um recado, anote o e-mail, pegue caneta e papel, itapoanonline, falecomfeira, arroba itapoanonline.com. Aliás, no site da TV você encontra todas as informações sobre essa sucursal da Record Bahia, que está instalada na Princesinha do Sertão, Feira de Santana, que é a segunda cidade, a maior segunda cidade do interior do Estado. Agora tem a Record Bahia, e a Record quer o quê? Quer se aproximar de você, quer saber o que você precisa, quer sugestão de matérias, entrevistas, seus desabafos, o que a Record quer? Ficar lado a lado com você, ser sua parceira, ser sua amiga. Então, use e abuse desse e-mail. E ontem, vamos falar de esporte, ontem aconteceu a quarta etapa do Campeonato Baiano de Kart. Mais de 40 pilotos participaram, e os vencedores, é claro, em homenagem, dedicaram a vitória aos pais. Veja. Velocidade, adrenalina e muito barulho. Um dia de muita festa, muita gente na arquibancada, muita gente nos boxes, e os pais curtindo a prova com seus filhos, isso é lindo. O Campeonato Baiano de Kart movimentou o circuito de Lauro de Freitas justamente no dia dos pais. Logo ele, o paizão, quer tudo por aqui. Treinador, mecânico e, é claro, o fã número um. Eles ficam ali, nos boxes, sofrendo, enquanto a turma risca o asfalto. Um carro como este aqui pode chegar a 130, 160 km por hora. E na categoria júnior, em que os pilotos têm entre 12 e 15 anos, isso é uma verdadeira aventura para a garotada. Mas é um teste para o coração dos papais. Fico nervosa, fico mais nervosa com ele correndo do que o próprio correndo. Ivan, de 12 anos, levou a melhor, o primeiro lugar do pódio, para a alegria do papai. Para quem você dedica essa vitória? Para o meu mecânico e para o meu pai. Por quê? O meu pai, porque ele é meu pai, eu amo tanto ele, o meu mecânico, porque ele também é pai. Então eu dedico a vitória para ele também. É um grande presente, porque esse aqui ele é muito esforçado, para cada vez que o esforço se transforma em vitória, é um orgulho para mim, então no dia dos pais, melhor ainda. Mas o melhor presente não é a medalha de ouro, é o esforço, o suor e principalmente a cumplicidade. André ficou com o terceiro lugar, nem por isso menos importante para o pai. Vencedor é vencedor, seja qual for a colocação. Acho que a próxima corrida, acho que dá para ficar em segunda e em primeiro lugar. Incentivo não vai faltar nunca. Não, Jamal, o pai está aqui para isso. É, e se todos os pais estivessem sempre assim para isso, sempre aberto para um grande abraço nos seus filhos, aproveitando o ensejo, o dia dos pais pode ser todo dia. Temos 365 dias no ano. Pegue seu pai agora, dê um abração, diga, meu pai, eu lhe amo. Faça o mesmo com o seu filho, viu? Diga, meu filho, eu te amo. E, ó, unidos venceremos. Agora, eu não sei como é que está a situação de Bahia e de Vitória. Na sequência, tem as notícias do esporte. O Bahia empatou com o Internacional em Pituassu. Daqui a pouco, Silvio Mendes vai dizer qual é a posição, como é que fica a situação do tricolor baiano depois do resultado do fim de semana. O Vitória deu de goleada. Está mais que motivado depois de vencer o americano. Daqui a pouquinho, todos os detalhes, os lances, os comentários. São 6 horas, 37 minutos. Fale aí as imagens ao vivo do trânsito na região do Dique do Tororó, fluindo normalmente. Como é comum nesse horário, daqui a pouco fica mais intenso. E nós voltamos em instância. Não sai daí. E nós voltamos em instância. E nós voltamos em instância.